Denis Xavier, o designer dos artistas Só queria curtição, volta mozão que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado, teu chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vá pro vácuo, dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vácuo, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vácuo, toma rebolado Toma, toma, vá pro vácuo, se liga dentro Toma, toma, vá pro vácuo, toma esculagem, toma, toma, toma Dentro do meu quarto Ah, meu coração se apaixonou por alguém que só me usou Ia pensando que é amor, mas ela só queria curtição Volta mozão que eu tô viciado, na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado, teu chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Oi, toma, toma, vá pro vácuo, dentro do seu quarto Oi, toma, toma, vá pro vácuo, dentro do meu quarto Oi, toma, toma, vá pro vácuo, toma rebolado Oi, toma, toma, vá pro vácuo, se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vácuo, toma esculagem, toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Oi, toma, toma, vá pro vácuo, dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo, toma regulado Toma, toma, vá pro papo, se liga dentro Toma, toma, vá pro papo, toma esculagem Toma, 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 toma dentro do seu quarto Toma, toma, e me se dane Denis Xavier, o designer dos artistas Na hora minha mente passa porra de repente Imagina tu no dentro, tu no dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem prescura, nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vá pro papo, do malvadão Ela manda beijo, mascarão De quatro, de quatro, que desão Vai com calma, mó coração Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vá pro papo, do malvadão Ela manda beijo, mascarão De quatro, de quatro, que desão Vai com calma, mó coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular Tava com papo de porcento Tentei te ligar, me conectar Tô sempre com a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a gente tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa, pra dar beijo na tia Eu tô doendo a cem por cento Viajei com ela, fumando um balão Me senti em outra dimensão Pois além de eu não machuco meu coração Uh, cara do crime, sou malvadão Vá pro vato na direção Voco, voco no civicão Uh, deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa calçadão Aí todo povo comenta O tempero dela tem pimenta Por todo respeito Eu vim no maribundo Te mordeu Essa bunda tem fermento Da hora a minha mente Pesucuta que pariu Que maluco marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pelo meu velho sofrimento Tu não tem pescura Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Vá pro vato Do malvadão Uh, ela joga peso Faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma Meu coração Uh, ela diz que tesão Tem crime E que meu gosto Não me define E vou botar na blusa De time Com corte, embala O bigode, fine Coitaria pro teu caminhão Tripe de cansa Do cesarão Vá pro vato Do malvadão Uh, deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador Basta a passagem Que meu bolso não aguenta Usa calçadão Cê posta a foto O povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador Basta a passagem Que meu bolso não aguenta Usa calçadão Cê posta a foto O povo comenta O tempero dela tem pimenta Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh O tempero dela tem pimenta Uh, uh, uh O tempero dela tem pimenta Denis Xavier O designer dos artistas Tira meu patrão Eu já posei o braço dos valentão Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu vinho Seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Tu sabe porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o javãozinho Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu vinho Seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o javãozinho Sabe porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o javãozinho Aquele jeito É o javãozinho da cajueira, meu patrão Não é a bonde do braço do paredão Amor, amiguita Isso é vitinho, imperador É o mundo só de paredão Vem que vem O nome da bala é volta, rapariga Que eu já não aguento mais e vejo você Vem na pegada de pé, é de vitinho, imperador Ovo aqui soprando na soledão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é pra ofensar demais Ela vem me seduzindo, rebola e sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já peguei Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, manda bebê Se rapariga fosse flor, eu morava no jardim Eu tô aqui sofrendo na soledão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é pra ofensar demais Ela vem me seduzindo, rebola e sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já peguei Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Denis Xavier, o designer dos artistas Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligarem, só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara, usando nada Não é meia, hoje a gente larga Que quer larga não passa, a noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Que quer larga não passa, a noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai bebê Vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Vai Ah, ah, é me citar, né? Já não vou É roxinha sensação É o calopito Pra que, pra que Pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada De lidar e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela sala, na sua amada Não é meia, hoje a gente larga Que quer larga não passa, a noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai bebê Tapa, 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 tapa a varada na raba Abre a porta, coração Vai Ah, ah, é me citar, né? É roxinha sensação É o calopito Não, 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 não A verdade está com você, sabe que eu sei provocar E não pede pra eu parar, pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar E senta com força, pede a boca Rasga tua boca, beijando tua boca Fica menina, senta por cima, que eu tô no clima Rogerinho te excita Senta com força, pede a boca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima, que eu tô no clima Rogerinho te excita Chora, amizade E é o Rogerinho A tela me leva a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de adorar, não quero me entregar Traz o mundo que te tem, que eu venho só com você Sabe que eu sei provocar, que não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar Um, dois, três E senta com força, pede a boca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima, que eu tô no clima Rogerinho te excita Senta com força, pede a boca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima, que eu tô no clima Rogerinho te excita Oh, 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 oh Oh, 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 oh É o Caio DJ Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto é das erradas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Bota, 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 bota É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putas, 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 putas Bota, 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 b Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria Não tô valendo nada, tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada acontece certinha, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria Não tô valendo nada, tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada acontece certinha, mas eu gosto é das erradas É só botada nas cachorras, botada nas sacadinhas, tô nas puta Nas coutarinhas, só botada, nas cachorras, botada nas sacadinhas Só nas coutarinhas, só botada nas cachorras, botada nas sacadinhas Escuta, 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 escuta de vazia A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum, aí, dê, dê Toma, abaixadinho Vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Solta o reloginho pra elas, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Toma, toma, abaixadinho O paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum, aí, dê, dê Abaixadinho Vá devagarinho Abaixadinho Vá devagarinho Hipnotiza, bebê Denis Xavier, o designer dos artistas E aí, o que você mais gosta de fazer? Você tá ligado, o famoso lançado Sério? Mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, jogou o passe, mas na hora que você caiu aqui, ó Toma Meninas do Tchared Meninas do Tchik Tok Kelly Brinkel Trava na pose Chama-nos um down close Trava na pose Oi Chama-nos um down close Trava na pose Oi Chama-nos um down close Trava na pose Chama-nos um down close Trava na pose Chama-nos um down close Trava na pose Oi Chama-nos um down close Trava na pose Oi Oi Chama-nos um down close Trava na pose Chama-nos um down close Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Mão no joelhinho Vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho Caralho Senta com a bunda e trava Mão no joelhinho Vai, senta com a bunda e trava Cava, 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 cava Jhkabutli, cava, 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 cava DJ Oliver, porra, moleque é brabo Ba-brabo de Cuiabá, tem que respeitar esse Pj, 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 Patrick Muniz O melhor do papelão Very good O que você mais gosta de fazer? Você tá ligado O famoso lançado Sério? Mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, eu vou passar assim, mas na hora que você caiu aqui, ó Toma Meninas do charity Meninas do tiktok Kelly Piquet Trava na pose Chama-nos um, dá um close 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 Trava na pose Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava DJ, olha o meu porra, moleque é brabo, mas brabo de Cuiabá, tem que respeitar ele DJ, 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 Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Denis Xavier, o designer dos artistas Era um patinho debochado, debochado A pesadinha debochada, debochada Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá bem do chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado É um patinho debochado, debochado A pesadinha debochada Ela da aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá bem do chato Você não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche Quero um patinho debochado, debochado Na pesadinha debochada Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá bem do chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero um patinho debochado, debochado Na pesadinha debochada É o da aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá bem do chato Você não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpa, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche Joga mais uma papai Chama! Joga que chama, que chama, chama Pau meu filho Joga! 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 Com nós não tem miss Se eu não tenho ideia Se eu não tenho ideia Dela, bimbi, se eu assim, beleza Mas eu prefiro o corpinho dela É plock, plock, nela No contato em reserva É plock, plock, nela No contato em reserva É plock, plock, nela No contato em reserva É plock, plock, nela É plock, plock, nela No contato em... É plock, 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 nela No contato em reserva Chama meu sozinho Alô, maestro do Paredão Tamo junto Anderson do Paredão Lopes Gifa Alô, Ale Alô, Arthur Tamo junto, papai Por Isaacson Se você não quer com nós Não tem miss Tem no meu contato em reserva Mulher Você não tem ideia Meia sentadinha dela, bimbi Se eu assim, beleza Mas eu prefiro o corpinho É plock, plock, nela No contato em reserva É plock, plock, nela No contato em... Arrasca No contato em reserva É plock, plock Chama É plock, plock, plock Arrasca Tchau Plock, plock, nela No contato em reserva É plock, plock, nela No contato em um dela Chama meu sozinho Ah, já É pra tocar no Paredão Alô, Jaxson Santana Tamo junto, meu papai Chama Pagando os paredões Realmente o som, papai Gostou a sensação Vai Você tá achando que eu sou chiqueque Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventendo a situação Quem mandou escolher a Paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama Hoje se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Chama, papai Hitsedes, Jaralipi na perna boca Eu tô chegando, prepara seu coração baixinho, vai Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Agora vai, viu? Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai pro chão Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Eu vou botar pra gerar, vai ligar Vou botar pra gerar, vai ligar Eu me empreender Farenão, farra viver Sou pare Vem correndo assim, o que é pressão da paz No bar eu tinha Serafim, me chorou meu filho É que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar design Que eu sou de mara, quando eu ligo o paredão Eu boto a mão no chão, eu quero ver uma vinha na frente do paredão É que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar design Que eu sou de mara, quando eu ligo o paredão Eu boto a mão no chão, eu quero ver uma vinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de ronca e eu fico senta Bora, Tioquim! É que saudade de um piseiro, eu fico senta É que saudade de um piseiro, eu fico senta É que saudade de um piseiro, eu fico senta É que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar design Que eu sou de mara, quando eu ligo o paredão Eu boto a mão no chão, eu quero ver uma vinha na frente do paredão É que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar design Tinha um som de bala e quando eu ligo o paredão Boto a mão no chão, eu quero ver uma vinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de ronca e eu fico senta Boto a mão no chão, eu quero ver uma vinha na frente do paredão Boto a mão no chão, eu quero ver uma vinha na frente do paredão Boto a mão no chão, eu quero ver uma vinha na frente do paredão Boto a mão no chão, eu quero ver uma vinha na frente do paredão Ligou pra mim falando que tá com saudade do meu beijo Vai sacanagem, dá 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 Hoje eu vou no toque, eu tô chaveando, você do meu lado com base azul volando. Hoje eu tô no toque, eu tô chaveando, você do meu lado com base azul volando. Vem, TJ, é um prazer ter você aqui. Tum! Já comigo brilha, tá? Juntos e misturados, nosso som é moço e você vai gostar. O piseiro tá rolando e não pode parar, já está na roça é assim, segura minha mão que você roda pra mim. Cê dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino, vai lá comigo pra valer, só eu e você. Vai dança assim pra mim, jogando passinho, vamos juntos, já um negar, o piseiro vai combar. Vai dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos, já um negar, o piseiro vai combar. É o piseiro, tá brisa. Se o som é moço e você vai gostar, o piseiro tá rolando e não pode parar, festa na roça é assim, segura minha mão que você roda pra mim. Cê dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino, vai lá comigo pra valer, só eu e você. Vai dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos, já um negar, o piseiro vai combar. Vai dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos, já um negar, o piseiro vai combar. Vai dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos, já um negar, o piseiro vai combar. Vai dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos, já um negar, o piseiro vai combar. Vai dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos, já um negar, o piseiro vai combar. Valeu, beleza, está, o piseiro vai combar. Cê dança assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos, já um negar, o piseiro vai combar. Obrigada, C.J. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Não estronda, vai. Felipe Amorim, IEM SIDANI. Opa, que fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar, só quis me enganar. Deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada. Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que tá certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que tá certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É me se danei, mas não confunda E bate, 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 não estrada Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que tá certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que tá certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Banda ressaca de saudade e empronar por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me irritar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom 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 Chama na versão, chama pro piseiro do papai Vai! Se é uma banda, é nosso teclado papai Segura a pressão dos paredões aí E se é macio, vocês é só Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom 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 Oh, oh, vai, vai, vai Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Chega no piso Se é nosso papai Se é nosso papai Você te apresenta nos paredões, vai Sou um paredão E é uma banda Não tá roceda não Agora tá sofrendo com você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Manda, calor da paixão O calor do forró No começo até pensei que tudo fosse diferente Nosso amor era rocedo e o respeito era presente Todo dia te buscava na porta da faculdade Fim de semana era barzinho, curtição pela cidade Mas o tempo passou Você mudou Conheceu outro cara e se apaixonou Com ele sofreu Se arrependeu E viu que o seu amor era eu Agora quer voltar Não vai rolar Isso só se viu para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber se o nosso amor tá roceda Não tá roceda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo Foi você que procurou Não caiu mais na sua Tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Calor da paixão O calor do forró Mas o tempo passou Você mudou Conheceu outro cara e se apaixonou Com ele sofreu Se arrependeu E viu que o seu amor era eu Agora quer voltar Não vai rolar Isso só se viu para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber se o nosso amor tá roceda Não tá roceda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo Foi você que procurou Não caiu mais na sua Tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo Foi você que procurou Não caiu mais na sua Tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Oh, sofri Banda Calor da Paixão Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, good bye Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, good bye Foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, Cubaí Foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Perdeu, perdeu, adeus, Cubaí Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, Cubaí Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, Cubaí Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, Cubaí Foi amor, foi não é mais Calor da paixão A chave existe amor, eu te imploro tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci, faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa, vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai, 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 eu bebo todas, ai É que se eu ver você com outra pessoa, vê sua boca beijando outra boca Aí pra curtir, mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar, que vai precisar de mim Não vai ter onde morar, que veio bater aqui Sempre sonhei com filho, só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde pra me dizer Queria assumir Desculpa, perdoa E o que é que você fez? Nosso filho, nosso bebê, eu te dei Não acredito que você fez Nosso filho, eu te dei Ontem sonhei Ontem sonhei Você dormindo, abraçado comigo Era tão lindo nosso amor E quando acordei e não te vi do meu lado Eu chorei Como eu chorei Já te falei que sou comprometido E que também amo os meus filhos E nunca vou fazer sofrer Porque não deixa tudo como está A gente continua a se amar Escondido 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 Porque não deixa ela pra ficar comigo Eu não consigo mais pensar em nada, nada Na minha mente só da você Calor da paixão A chama do sucesso